Pessoal, é uma alegria participar desse festival, tocar com esse povo todo, tocar minhas músicas ao vivo no teatro, entendeu? Pô, primeira vez que tá acontecendo pra mim. Então, só alegria participar desse festival. E com vocês, Heitor Mendonça. Não quero olhar você assim Com olhos de antenas de TV As ondas que correm por aí Não são o que sou, nem é você Abre a porta, João Desliga a janela Abre a porta, João Não quero olhar você assim Com olhos de antenas de TV As ondas que correm por aí Me levam pra longe de você Abre a porta, João Desliga a janela Abre a porta, João 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 Que as coisas tem cheiro, João Que o arvalho é frio, João E os pés Quando tocam a terra É vida É vida É vida Na mais alta definição Que as coisas tem cheiro, João Que o arvalho é frio, João E os pés Quando tocam a terra É vida É vida Na mais alta definição Não quero olhar você assim Com olhos de antenas de TV As ondas que correm por aí Não são o que sou Nem é você Abre a porta, João Desliga a janela Desliga a janela Abre a porta, João Que as coisas tem cheiro, João Que as coisas tem cheiro, João O arvalho é frio, João E os pés Quando tocam a terra É vida É vida Na mais alta definição Muito obrigado Um excelente músico da nova safra De instrumentista Sérgio Panos O grande Dami